E eu sou o Iker, eu já tô aqui no jogo chamado Rio, novamente, eu acho que já deve ser, sei lá, o quinto ou sexto vídeo, eu não sei. Eu não gravo, tipo, vários vídeos de uma vez, eu gravo, tipo, um, assim, uma vez por semana, um vídeo desse, desse jogo. Mas é isso, mano, é, eu já tava com saudade de gravar isso, e bora começar aqui, eu só esqueci meu controle, eu vou pegar aqui, pera aí, rapidão. Tá, tudo, tudo certo, vamos começar aqui, é isso aí, mano, eu não lembro onde é que eu parei, eu só lembro que, se eu não me engano, vai ter uma partezinha aqui difícil. Eu acho que falta, é, falta uma cor, mano, falta literalmente uma cozinha. Nossa, mano, esse aqui com certeza vai ser muito difícil. Pera, eu não lembro, eu acho que eu tenho que pular e tirar o vermelho. Ah, é, é isso, eu tenho que pular e tirar o vermelho, e passar pro outro lado. Eu lembro que no outro vídeo, tipo, eu fiquei morrendo de medo disso dele. Pera, eu vou colocar uma colada aqui, assim, pra ficar lá em cima do vermelho. Não, eu acho que eu não preciso pular, eu só preciso tirar o vermelho. Tá aí, ó, boa. É, ah! Calma, pera, eu vou tirar isso aqui, eu vou cair aqui só por mim, né? Ah, nossa, eu ia, é, eu não me toquei disso. Eu tenho que ter colocado a cozinha lá de novo. Eu tenho que ver só que cor é pra eu colocar ali, ó. Pera aí, deixa eu passar aqui o vermelhozinho. Eu tô falando um pouco baixo, mas é porque eu tô gravando isso de madrugada, deve ser umas 4 horas da manhã. Droga, eu não tirei aqui, tem que colocar o azul ali pra aparecer, mano. Tá, bora lá. Seguindo aqui, seguindo aqui, seguindo aqui, ó. Agora eu boto qual mesmo, hein? É o vermelho. Tá. Tirei o vermelho. Aí eu espero esse negócio passar. Tá, eu tenho que tirar qual agora? Ah, é, é, eu tenho que tirar o roxo. Tiro o roxo. Ó. E agora, como é que eu vou pra ali? Pera aí. Puts. Ah, deixa o roxo, deixa o roxo, deixa o roxo, deixa eu passar assim. Eu não sei, literalmente, como é que eu tenho que fazer. Eu vou tirar o verde, eu vou pular e vou tirar o verde. Deixa eu ver em qual é o intervalo. É melhor esse aqui. Tá aí, eu acho... É, não vai passar aqui. Não tem como. Tá, vai. Tirei o verde. Ah, meu Deus, tem que ter uma cor aqui. Tem que ter uma cor aqui. Tem que ter uma cor. Tiro o azul, vai. É, eu sabia que não ia dar pra passar. Agora... Nossa, mano, que vacilo, mano. Tá, vamos lá, 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 vamos lá. Ah, eu entendi. Eu tiro o azul aqui, ó. Boa. Aí eu pulo e boto o azul, ó. Pronto, era só isso. Nossa, mano, muito simplesinho. Eu não me liguei. Mano, olha esse jogo. É muito bonito. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que... Pera. Eu tenho que colocar duas caixas ali, ó. Mas como é que eu vou fazer isso? É porque é laranja e amarelo, mano. Eu confundo muito. É muito fácil confundir, na real. Ah, é só fazer isso aqui, ó. Nem tem mistério, não. Mas pra que serve aquela outra caixa ali? Eu não entendi. Ah, entendi. É porque eu vou cair, ó. E não tem como pular aqui, ó. Eu vou cair na água. É. Agora eu entendi. Entendi agora. Agora tá... Tá tranquilo, ó. Eu vou passar esse negócio pra cá. Pera. Eu sei que se eu colocar o verde aqui, ó... Ah, pronto. Agora eu... É. Desceu aqui. Pera aí. Desceu aqui. Beleza. Foi bem de boa. Tira o vermelho. Vou passar por esse lado. Bota o vermelho. Ah, droga. Tem que ser muito rápido, mano. Putz. Eu acho que é melhor eu esperar ele descer. Ah, ele só desce até aqui. Tá verde. Tira o vermelho. É, eu acho que... Eita. Bota. Vai. Vai, vai, vai. Tira o rosa. Tira o rosa. Boa. Nossa, mano. Eu tô só indo aqui. Só indo na... Na... Na fezinha mesmo. Olha, aqui não vai passar, ó. Boa. Ó. Foi bem de boa. Tá. Eu peguei logo a coquitinha ali, ó. Eita, rapaz. Agora... Vamos analisar o que que tem aqui. Tem uma pedra ali e tem uma chave. Eu preciso de uma caixa pra colocar ali naquele canto. Não. Eu acho que a caixa vai ser fácil. Eu acredito que é só empurrar aqui. Vou empurrar essa caixa aqui. Vou pegar essa. Mas eu acho que é melhor... Eu tô achando que vai ser melhor eu colocar essa aqui e aqui. Porque ali eu já vi uma verde. Eu já me liguei, ó. Sou o mestre de se ligar, meu amigo. Tá doido, né? Aí eu pego... É, eu pego o azul aqui. Tranquilo. Ó, pra pegar... Pra pegar isso aqui, ó. Vai ser bem de boa. É, ó. É bem isso mesmo, ó. Ainda bem que eu troquei. Porque se eu tivesse trazido a outra... Ah, que é dessa mesma cor aqui, azul. Eu teria colocado ali, ó. E pra tirar... Entende? Ia ter que bugar. Então... Ia ter que bugar, não. Ia bugar, não. Ia sumir as duas e ia fechar a porta. Então não ia adiantar de nada. Só vamos, meu partner. Ai, meu Deus, amarelo. Que que é aquela luz azul? Agora roxo. Eita, mano. Azul. Putz. Meu Deus. Ó, eu tiro amarelo já. Ó, tiro amarelo. Ah, foi de boa. Agora eu só tenho que me ligar aqui, ó. Tiro o laranja. Aí eu pulo quando tiver bem aqui, ó. Pum. Aí eu vou tirar o vermelho agora. Pera, deixa eu passar por mim. Olha aí. No timezinho, ó. E pronto. Olha, dá pra descer ali. Ah, nossa, agora eu quero muito descer ali, mano. Puf. Ah, não, mano. Que vacilo, puta. Desci aqui, ó. Era só esse negocinho mesmo. Eu já sabia, já. Ó, vou tirar o vermelho. Deixa eu só passar o negócio todo. Aí eu tiro o vermelho. Vai, 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 vai. Nossa, mais um rolê, viu, pra descer aqui. Vermelho. E pum. Só foi, mano. Eu tinha conseguido passar. É só porque eu quis descer logo no munganga ali, ó. Tirar logo esse aqui. Pera aí. Agora, que cor eu vou ter que tirar, mano? O amarelo. Vai. Não, é esse. É esse. Que cor eu vou ter que tirar, doido? Roxo. Pera, eu posso segurar assim, ó. Que ele vai, eu vou passar por todos, ó. Ah, ó. Ele deixa, ó. Ai, meu Deus. Foi quase. Vou descer aqui nesse. Ai. Consegui. Não sei como eu consegui. É, foi. Pera aí, rosa. Roxo, sei lá. Que cor é essa, mano? Se bem que eu posso ficar assim também, aí. Passar de boa. Ah, não. Morre. Não, por favor. Não comece nem naquele começo. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Roxo. E se eu tirar o vermelho aqui bem rápido e pular? Não, não vai dar certo. Vermelho. Ah, não, mano. Deve ter uma maneira fácil, doido, de passar. Que nem eu passei o primeiro, ó. Que é só colocar o amarelozinho aqui, ó. Tá, bora lá. Eu vou tirar primeiro esse azul, verde, sei lá, mano. Que cor é essa. Aí o roxo. Aí o vermelho. Vermelho, vermelho. Eu dropo aqui, ó. Ih, ai. Roxo, boa. Aí eu vou tirar o azul. Aí eu tiro o verde aqui, ó. Nossa, mano. Eu vou ter que fazer o rolezinho aqui, ó. Tiro o azul. Tira qual? Com o amarelo. Peraí, tiro o verde. Aí. Tiro o azul. Acho que vai ser só isso. Ai, não. Tiro o roxo. Aí. Nossa, mano. Consegui. Eu jurava que eu não ia... Tão cedo eu não ia conseguir aquilo ali. Nossa, já tem um raio aqui, mano. Acho que eu tenho que cair e tirar o amarelo, na real. Amarelo. Vou tirar o... Esse aqui. Ah. Ah, ele tá fechado ali, ó. Eu acho que tava bugado o negócio. Eu realmente não entendi isso aqui. Ah, entendi. Ah, pronto, ó. Era só isso. Isso é muito simples, meu negócio. Eita, diacho. Mano, isso aqui é pra ganhar uma cor. A última cor. Não sei se eu vou demorar muito. Vamos lá, ó. Ah, se eu ligar o amarelo, vai ligar uma ali, ó. O amarelo, o rosa ou o verde. Deixa eu ver qual que abre a porta certa. Eu tenho que abrir primeiro aquela porta ali, então é o amarelo. Na real, não era essa. Deixa eu fechar. Eu tenho que abrir a do meio, na real. A do meio é o rosa que abre. Foi, ó. Foi, 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 foi. Daí eu vou colocar o azul aqui só pra, né, fechar. Ah, não. Eu tenho que pegar a chave ainda. Meu Deus. Pegou aqui, ó. Agora abre o amarelo. Agora eu pego essa caixa aqui e eu tenho que... Eu não, não, não posso colocar azul. Se eu colocar azul, isso aqui vai sair e vai me matar na mesma hora. Eu tenho que fechar. Deixa eu colocar a rosa. Ó, foi. Foi, meu amigo. Nossa, mano. Então agora vai ser a missão, viu. Meu Deus, a missão. Pera aí, eu acho que eu posso colocar azul aqui. Nossa, foi de boa. Não, mas os fios ali estão muito bugados, mano. Meu Deus. Agora eu tiro o rosa. Tirei o rosa. Vou subir aqui no outro. Tiro o verde. Verde não, azul. Sei lá, mano. O que é com essa? Tá aí, ó. Pronto. Meu Deus, mas esse esposo não acaba. Tá muito difícil. Pera, eu tenho que derrubar os dois, né. Pera aí, eu vou derrubar o vermelho. Pera aí. Pular. Ou talvez. Não, não dá, não dá tempo. Ah, ele só passa se... Se o vermelho estiver ali, ele vai passar. Se ele não estiver, então... Ah, entendi, entendi. Então, eu vou ter que colocar o vermelho. Agora eu entendi, ó. E agora eu vou colocar qualquer um outro que não seja vermelho. Daí eu vou pular nesse. Pular pra cá. Descer a escada. E pegar aqui desse lado. Daí, ó. Posso colocar azul agora que vai liberar aqui, ó. Nossa, mano. Eu sou um gênio. Ah! What the fuck? Eu não sabia que tinha isso. Então, eu acho que eu... É. Se desce o negócio, então... Daí sobe e coloca qualquer outro cor. Por que que desceu da outra vez? Eu não entendi. Vermelho não. É azul. É azul. Sei lá, mano. Que coisa é essa? Será que é porque eu... Eu fui muito rápido? Sei lá. Vou esperar esse negócio des... Parar, ó. Vem direitinho, ó. Parou. Tá aí, ó. Foi. Não precisava, ó. Ah, tá. Eu tenho que tirar o vermelho, ó. Aí vai liberar esse. Nossa, muito easyzão, mano. E agora, azulzinho de novo. Azulzinho, verde. Eu não sei. Mas foi. Só foi. Putz. Ah, tá. Tem uma estradazinha. Nossa. Pera. Ah! Eu tenho que passar correndo e tirar o vermelho. Pra cair ali no meio, ó. Tenho que passar. Tira o vermelho. Tira o vermelho. Tira o vermelho. Tira o vermelho. Boa. Agora eu vou ter que tirar qual? Nossa, mano. Eu vou ter que tirar o... Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira, 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 tira o verde. Tira o verde. Nossa. Muito no timezinho. Agora eu vou tirar o... Ah, eu vou tirar o roxo. Tira o roxo. Tira o roxo. Tira o roxo. Tirei. Boa. Agora sobe. Nossa, mano. Sempre tem que complicar, né? Tem que passar, pular e tirar o amarelo, vai. Nossa, agora é chatinho. Tira esse amarelo aqui, ó. Pum. Agora eu tenho que ir muito rápido e tirar o vermelho. Tira o vermelho. Boa. E agora? Vou morrer, né? Se eu pular aqui. Ah, não. Nem morre. Eu jurava que isso aqui ia me matar. Olha, tem uma escada ali, ó. Ah, eu não vou nem a palma subindo esse negócio. A última cor. Meu Deus, nem acredito. A última cor, mano. Vou chorar, mano. Meu Deus. Tá aí, ó. Sabia que era o verde, ó. Nesse negócio parece amarelo. O amarelo, o laranja e o verde é a mesma coisa pra mim. Tudo igual. Olha aí, ó. E é tudo um do lado do outro. Eu não consigo diferenciar direito esse negócio. Urra. Eita, tá dando um up-septizão aí, ó. Ó, tenho todas as cores agora, menino. Nossa, mano, que... Nossa, agora ficou da hora. Eu sempre falava, tipo, quando eu chegava nessa parte aqui, que era muito bonito o jogo. Mas realmente é muito bonito. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Boa. Olha, tem uma chave aqui, ó. Acho que eu tenho... Na real, acho que eu tenho que pegar uma chave ali. Eu não sei o que é com essa. Eu vou só testando aqui e vendo. Pera, isso aqui é o que? É azul, sei lá, rosa. Agora rosa. Laranja e verde. Mano, da onde que cê é verde? Nossa. Ah, mano. Vamos lá, laranja. Eu acho que eu tirei e coloquei o negócio de novo. Ah, tá aí, ó. Era só isso mesmo. Passou tudo, ó. Agora só põe o azul, ó. Nossa, muito easyzinho. Ué. Ah, tá. De boa. Ah, não, mano. Outro pozo. Eu pensei que tinha acabado esse negócio. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu não sei se esse jogo tá perto de finalizar, mano, mas já tá com 40 minutos que eu gravo. Geralmente eu gravo 25 minutos ou meia hora no máximo e tá com 40 minutos, mano. Então é isso. Eu acho que ainda tem mais uma parte. Eu pensei que esse seria o último episódio do Rio. Infelizmente não vai ser, mas é isso, mano. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Se vocês gostam da série de Rio, pode deixar nos comentários aí. Comentem o que vocês acham desse jogo. E também se vocês tiverem alguma sugestão de jogo parecido com o puzzle, deixa nos comentários que eu vou ver. E é isso, mano. Muito obrigado e tchau.